E aí, boa noite. Cara, eu vou começar esse vídeo agora, mas eu vou finalizar ele só amanhã. Agora deve ser umas 9 horas da noite, agora é sábado, tá ligado? E todo sábado eu tenho esse sentimento, cara. Todo sábado eu fico pensativo pra caramba, eu sei que você não deve nem estar me vendo aqui. Aqui é minha casa, BM, Mercedes. Eu moro na última rua do condomínio fechado, cara. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que isso aqui é uma loucura, tá? Eu vou começar esse vídeo agora, vou terminar ele amanhã. Vou explicando tudo pra vocês, mas fique tranquilo, conforte seu coração. Que as coisas vão se encaixar, tá? Esse canal, ele vai ser todo remasterizado, como eu já falei pra vocês que eu ia fazer. Sabadão, tô jogando aqui o jogo que eu gosto de jogar, vendo um vídeo aqui no YouTube sobre trader. Só que eu nem vou mexer com isso, é só pra mim saber como é que funciona mesmo. Tem ideia pra trocar com isso, cair no assunto. Mas sabe aquela sensação de solidão que você tem no sábado, ou principalmente no domingo? Que o dia vai caindo, a pessoa vai começando a se sentir. Não que você fica triste, mas você fica pensativo. É tipo aquela sensação do último dia do ano, mano. Você fala, caraca, passou um ano, é um ano a mais, é um ano a menos. Concluir minhas metas, não concluir minhas metas. Enfim, amanhã eu vou trocar uma ideia sobre isso com vocês. Vai ser pra vocês em poucos segundos. Mas pra mim, vai demorar uma noite completa. Tá bom? Enquanto isso, eu vou jogar no meu jogo, vendo meus vídeos e ponto. Já volto, pessoal. Sabadão, nove da noite. E tô aqui, cara. Eu e Deus. E eu moro sozinho, rapaziada. Vai fazer uns cinco anos. Tava falando errado, desculpa. Eu moro sozinho, rapaziada. Vai fazer uns cinco anos, cara. Então já tô acostumado com essa rotina de comer sozinho, ficar sozinho pra sempre. Pra muitas pessoas, a solidão, cara, ela pode ser um pouco frustrante. Se você tiver uns 16, 17 anos, eu tenho certeza que você deve tá cheio de amigos, né? Sabadão desse, você não vai tá em casa, provavelmente. Se você não for muito sair, você vai tá numa pizzaria, vai tá comendo alguma coisa fora. Se você for um cara que gosta mais de sair, com certeza você vai tá num rolê, numa balada. Num fluxo, sei lá como é que você chama na sua vila. Só que eu vim pra te contar que amadurecer é uma escada silenciosa e vazia, cara. Com a maioria das pessoas é assim. Eu não tô ditando regra aqui pra você. Só que se você já passou dessa fase de rolê, já passou dessa fase de sair, você vai perceber que quando você for começar a conquistar suas coisas, vai ser cada um pro seu canto, tá ligado? As pessoas vão se distanciar de você. E é normal, cada um vai meio que pro seu corre. O que acontece é que muita gente não sabe ser sozinha, tá ligado? Muita gente não sabe. Pô, cara, quero ir no cinema, cara. Vou sozinho, quero desaparecer. Tô resolvendo um problema. O que que eu faço agora? A gente não sabe o que fazer quando ficar sozinho. Recentemente, pessoal, eu desenvolvi pressão alta, cara. Eu sou um cara bem novo, bem novo mesmo. E ter pressão alta com a idade que eu tenho é algo tipo... Caraca, mano, o que tá acontecendo? Minha mãe tinha diversos problemas de saúde. Então, provavelmente na minha genética já tem isso. Só que eu nunca tive esse problema de saúde. O máximo que eu tive foi sinusite e rinite, sabe? E desenvolver pressão alta com a minha idade foi algo muito assustador pra mim. Que eu falei, cara, até aonde as coisas estão chegando, né? Eu sou um cara que, como vocês puderam acompanhar nesse canal inteiro, sempre fui sozinho. Sempre tive muito acompanhado com pessoas. Na rua, então, se apareceu algum influencer, provavelmente eu conheço ou ele me conhece. Se eu for almoçar, algum fã ou algum seguidor vai me trocar ideia. Então, eu sempre tô com muitas pessoas, mas sempre sozinho. Quando eu tenho que postar alguma conquista pra vocês, geralmente é só eu e a câmera. Quando eu tenho que passar por alguma dificuldade também é só eu e a câmera. E eu não tô passando nenhuma dificuldade agora, rapaziada. Todos os problemas que eu tenho hoje em dia se referem a dinheiro. Que eu acho que é uma coisa muito tranquila. O complicado é quando você tem problemas que o dinheiro não pode comprar. Você tá com problema de saúde, ou você tá com, sei lá, sabe? Eu não sei explicar, mas você entendeu o que eu disse. Quando você tem problemas que o dinheiro não pode pagar. Eu acho que é um problema de fato, né? Recentemente, pessoal, aconteceu o caso do PC Siqueira. Um influenciador que eu gostava muito aqui na plataforma. Que eu nunca tive acesso a ele. Até porque ele já tava em outro nível, né? E também aconteceu com o Rodrigo Amendoim. Casos que eu não preciso nem citar o que trata. Todo mundo aí que tem internet sabe o que aconteceu. O Rodrigo Amendoim também era um influenciador que eu não tinha acesso. O que me deixou muito pensativo. Eu não venho tratar sobre esses assuntos no meu Instagram. Porque o meu Instagram é trabalho. Se eu tentar colocar uma ideia dessa, o pessoal vai pular as histórias. Até porque a didática do Instagram é outra, né? No Instagram o pessoal gosta de ver futilidade. Gosta de ver briga. Gosta de ver treta. Que eu não gosto de postar. Nunca gostei de postar isso. Ainda vai ser agora que eu vou postar. Agora que eu já tenho uma carreira consolidada. Eu não preciso disso. Mas isso me deixou muito pensativo. Que em todas as últimas postagens, né? Que antecederam os fatos. O PC Siqueira falou que ele tava sozinho. Que ele não sabia o que fazer. O Rodrigo Amendoim também postou algumas coisas assim. Que eu fiquei pensando. Cara, pode ser que o problema tá aí. Entendeu? Às vezes, rapaziada. A gente fica buscando ter muitas aprovações no nosso dia. Porque a aprovação, ela mantém as pessoas perto, né? Perto da gente. Tem pessoa que só gosta de ficar junto. De pessoas que ficam toda vez. Meu, você é da hora. Você é foda. Você é isso. Você, mano. Da hora que você tá fazendo. Independente se a postura da pessoa e as atitudes condizem com aquele elogio. Eu sou um cara que prezo ser mais verdadeiro do que ficar um incentivador toda hora. Um exemplo. Cara, você é meu parceiro. Eu gosto muito de você. Mas o que você tá fazendo hoje não tá legal. Ó, a estrada que você tá seguindo, daqui a um tempo você vai se arrepender. Não tá legal. E hoje em dia, o pessoal não gosta dessas paradas. Entendeu? Sem fugir muito do assunto. Enquanto mais vai passando o tempo. Infelizmente, menos pessoas você vai ter à sua volta. Tem até aquele ditado que fala. Meu, amigo de verdade, você conta nos dedos de uma mão. E é verdade, cara. Infelizmente, isso é verdade. Por mais que eu não tenha ninguém agora. Facilmente, você também consegue. Se você quiser dar um pião, fechar um camarote. Você consegue ligar pra três, quatro amigos. E com certeza, eles vão tá nessa festa. Eles vão tá nessa balada com você. Mas você tem que cair na real que muitas das vezes que esses amigos que vão tá no camarote com você, se no dia seguinte você precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, eles não vão estar com você. Eu costumo dizer, rapaziada, que não existe amigos. Existem momentos de amizade. Quando eu era criança, às vezes eu ia pra uma festa, eu ia me divertir. E, cara, a gente se abraçava e, mano, é nóis, tamo junto. Essa palavra é nóis, essa palavra tamo junto. Cara, me chamar de irmão, eu odeio que me chamar de irmão, cara. Eu odeio. Nunca vai me ver na minha vida eu chamando alguém de irmão. E eu odeio que me chamem de irmão. E aí, irmão, como é que você tá? Porque essas palavras pra mim, cara, são muito fortes. Se eu falar pra ti que a gente tá junto, é porque a gente tá junto de verdade. Se eu falar pra você que tu é meu irmão, irmão é um bagulho de sangue, cara. Até pra você falar, a entonação é diferente, tá ligado? Então, às vezes eu tava num momento muito top da minha vida. Tava todo mundo lá comemorando comigo. Não, é isso, tamo junto, você é foda. E às vezes eu passava por alguma dificuldade e ligava pra um, não dava. Ligava pra outro, não dava. E eu caí na real quando eu escutei essa frase. Não existe amigos. Existe momentos de amizade. Às vezes você tá ficando mais velho. 18, 19, 20 anos. E você fala assim, caraca, mano. Aquele parceiro lá que eu trocava ideia uns 1, 2 anos atrás, nem colo mais. Às vezes vocês se distanciaram e não precisou de um motivo X pra, pô, parei de falar com aquele cara. Parei de ser com aquele cara. É porque os seus planos, o seu destino, querendo ou não, se distanciou dos planos e destinos daquela pessoa, né? E eu vi uma historinha na internet uma vez que eu fiquei pensativo pra caramba com isso. Que é mais ou menos o seguinte, cara. O ser humano, ele tem uma ideia de que tudo que a gente conquista na nossa vida vai ser pra sempre. Pô, eu tô nessa casa aqui, essa casa aqui vai ser minha pra sempre. Pô, eu tô namorando, o meu namoro, cara, vai ser pra sempre. Meu, eu tenho essa amizade aqui, essa amizade vai ser pra sempre. Pô, eu comprei essa moto, cara, legal, mas essa moto vai ser minha pra sempre. Só que nem tudo acontece assim, né, rapaziada? Nem a nossa própria saúde, ele é pra sempre. Nem os nossos pais, eles são pra sempre. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que da mesma forma que Deus nos deu as coisas, Ele pode tirar a qualquer momento, a não ser qual que é a sua religião. Eu tô colocando Deus aqui como uma figura maior, como um pai que cuida da gente, tá bom? A gente tem que colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, né, que as coisas vêm e as coisas vão. Às vezes, você tá num relacionamento top, num relacionamento legal, que pouco a pouco vai esfriando, Pouco a pouco as coisas vão ficando diferentes. E quando você menos espera, a pessoa já tá seguindo outro caminho da vida dela, Que não é mais compatível com o seu. E se você ficar, você não aceitar isso, ficar tentando resgatar, tentar ficando puxar, Ficar tentando puxar essa parada pra ti, você vai se atrasar, entendeu? Se atrasar nos seus próprios progressos, se atrasar na sua própria evolução. A gente tem que aprender que as coisas, elas não são pra sempre. Nesse canal aqui, daqui pra frente, eu quero ser como se fosse um irmão mais velho pra você, né? O irmão que eu tenho certeza que você não tem. O cara que vai puxar a orelha, o cara que vai te dar um norte. Com o falecimento da minha mãe, eu aprendi uma coisa que ninguém falava sobre a morte. Todo mundo fala assim, ah, quando o pai e a mãe morrem, dá muita saudade. Quando o pai e a mãe morrem, você fica sem chão. Mas ninguém me falou dessa parada, que quando a sua mãe morre, você perde aquela pessoa que te aconselha, cara. Às vezes eu vou tomar uma decisão muito importante na minha vida, e eu não tenho aquela pessoa pra falar assim, Hugo, não. Aquela pessoa com experiência, que goste realmente de mim, pra falar, cara, tem certeza? Você não quer dar mal esperada? A maioria das pessoas que você vai contatar hoje em dia, elas falam assim, Nossa, mas o Hugo vai comprar esse carro, cara? Não, mas olha o carro que eu tenho. Ele vai ter esse carro, ele vai estar muito mais acima do que eu. Nossa, mas o Hugo vai pedir esse aumento? Cara, mas ele vai começar a ganhar muito mais que eu. Então, às vezes, as pessoas não deixam você evoluir pelas próprias frustrações que ela tem na vida dela. Como se fosse aquele ditado, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. É mais ou menos isso que acontece. Você é um cara que fica levando bastante ditado pra vida? Porque tem algumas frases de efeito que elas se aplicam verdadeiramente no nosso dia a dia. Eu quero falar pra vocês que a vida não é tão difícil quanto estão pregando pra ti. Às vezes, se a gente tem outra frase que fala, Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe pra onde ir. Às vezes, você só tá perdido, cara. Às vezes, você precisa de um norte. Às vezes, você precisa de um objetivo. Pô, cara, Hugo, esse ano de 2024, tamo no começo, agora é meio de fevereiro, acabou de passar o carnaval, que é outra coisa que eu não entendo na sociedade. É, tô ganhando um salário mínimo, eu quero estar ganhando pelo menos 3, 4 mil reais. Quero dar entrada na minha motinha pra mim começar a fazer mostrando. Às vezes, o que te falta é uma rotina. Às vezes, o que te falta é um planejamento. Se vocês gostarem desse vídeo, vou tentar seguir com mais vídeos assim. É vídeos que eu fico falando... Eu só vou captar o que eu fico falando pensando, né? Sozinho, no dia a dia, fico, caraca, esse é um ponto, caraca, será que a gente precisa ouvir isso? Às vezes, eu vejo a minha própria evolução, rapaziada. E eu já fui longe pra caramba, cara. Eu não tô falando nem como só financeiro. Eu falo como pessoa. Hoje em dia, eu sou um cara totalmente diferente. Quem me acompanhou... Eu tenho 7 anos de carreira. Quem me acompanhou nos dois primeiros anos, eu era um cara muito explosivo. Um seguidor me falava um negócio que eu não gostava. Eu não humilhava o cara, lógico. Nunca fui da minha índole fazer isso. Mas eu tirava... Sabe aquele influenciador que tira a prende da mensagem e fica com um deboche? Ah, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. E vaza o nome da pessoa. O influenciador sabe a influência que ele tem sobre o público dele. Aí o público vai lá atacar a pessoa e etc. Eu já fui um cara desses. Eu já tive muitas atitudes que eu me arrependo, tá ligado? Hoje eu sou um cara melhor. Hoje, além de eu ter conquistado coisas melhores, o meu coração é mais puro. Eu me sinto um cara mais leve, tá ligado? E tem uma pergunta que você tem que fazer todo dia antes de você dormir. Que é a seguinte. Se Jesus voltasse hoje, se Deus voltasse agora, o céu abriu isso no meio e ele aparecesse. Você ia ser salvo ou tu ia ficar, cara? Tu coração ia estar leve pra você ir com ele? Ou você ia ficar aqui na terra e aí? Tu já sabe o final, tá ligado? Antes de dormir, faz essa pergunta pra você mesmo, tá ligado? E na manhã eu espero que você trate diferente as pessoas, tá ligado? Se trate diferente, se planeja, as coisas vão dar certo. Só que você precisa estar com a sua cabeça em ordem, fechou? Você precisa estar legal. É isso aí, pessoal. Tamo junto.